Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, hoje a gente vai conversar sobre uma declaração muito interessante do Bill Gates E ele fala o seguinte, eu vou ler a notícia completa e eu vou comentar algumas coisas que eu acho Eu concordo e discordo de alguma... vamos lá, vamos lá, é legal isso aqui Bill Gates diz que o mundo não está preparado para mais automação Quando eu li esse título, falei assim, ah, ele está preocupado com o apocalipse do Exterminador do Futuro, com a Matrix, não sei o que Porque é isso que eu estou preocupado, mas não é bem isso Durante um evento no American Enterprise Institute, Bill Gates deu uma declaração que acredita que o mundo não está pronto para mudanças que estão para ocorrer Segundo Gates, em apenas 20 anos, muitos trabalhos serão automatizados e humanos serão substituídos por robôs Principalmente níveis mais baixos O maior nível de automação não é uma vantagem para todos Uma vez que isso pode ser um fator que gere complicação para muitas pessoas em diversas áreas Bill Gates destaca que as soluções para que as máquinas não tomem o lugar dos humanos é haver uma redução de impostos Para o maior recrutamento e retenção de pessoas e ascensão no auxílio e subsídios também para esse fim Vamos lá, isso aqui é muito polêmico, certo? E a minha opinião não é nem um pouco popular Bom, foda-se Primeiro, deixa eu falar sobre Bill Gates Bill Gates, cara, hoje, hoje, tá? Ele é um cara que está tentando salvar o mundo, mais ou menos, entendeu? Apesar de eu achar que isso é uma tentativa meio frustrada, porque isso é quase possível de fazer Salvar o mundo que eu digo que é salvar a humanidade, assim Tentar fazer o mundo ser um lugar melhor para todos os humanos, certo? Talvez ganhe o prêmio Nobel da Paz em breve Ele está investindo, ele tem diversos institutos que agariam bilhões E ele está tentando ajudar muitos lugares no mundo, principalmente na África e tal Ele tem diversas instituições filantrópicas Eu realmente acredito no Bill Gates, nesse aspecto Eu realmente acredito que ele está querendo o bem para o mundo Tá? Mas, eu acho que essa declaração que ele deu é... Não é infeliz, mas é uma meia-verdade só E um pouquinho de hipocrisia da parte dele Que é um dos maiores responsáveis pela automação do mundo Falar que o mundo não está preparado para mais automação Porque o Bill Gates com a Microsoft Você não tem ideia do que esse cara fez no passado Hoje, ele está fazendo um monte de coisa Mas, maluco, esse cara era um tigre, ele era um monstro Ele atacava todo mundo, brother Ele destruiu a concorrência do mundo das maneiras mais perversas possíveis O que você acha que só tem o Windows, cara? A Microsoft fez cada parada bizarra no passado Inclusive roubar diversas ideias da Apple e de outras empresas É surreal Até as histórias de terror da Microsoft, sabe qual é? Então eu vim pagar de... né? Eu acho estranho, mas tudo bem E a grande difusão dos softwares no mundo foi o que gerou a grande automação Não adianta você fazer robô sem um troço para pensar E quem pensa é o software e o Windows está em tudo quanto é lugar Então o Bill Gates é o grande responsável pela automação do mundo Um, dois, certo? E aí vamos lá, essa questão de Ah não, as pessoas serão substituídas por robôs que não sei o que Vamos lá Por que uma empresa se automatiza, galera? Por quê? Quando se automatiza, dependendo da situação, vamos deixar claro Você reduz em muitos problemas A grande maioria dos serviços O grande problema é o ser humano Porque nós somos humanos, nós erramos muito E nós fazemos merda o tempo todo Nós ficamos cansados Nós temos problemas emocionais Nós temos diversas coisas que fazem a pessoa, um funcionário Ser uma dor de cabeça Uma máquina não Uma máquina não pensa Uma máquina não sente Uma máquina só tem que ser consertada E na maioria das vezes ela vai acertar sempre O custo de uma máquina inicial pode ser alto Mas a longo prazo ele é infinitamente mais barato Então a automação ela gera coisas boas e coisas ruins Mas na minha opinião ela gera muito mais coisas boas Por quê? Devido a grande automação hoje do mundo inteiro Todos os bens de consumo são absurdamente mais baratos E a maioria das pessoas tem acesso a quase todas as coisas necessárias Por um preço barato Não no Brasil, certo? Mas para desenvolver sim Né? Coisas que no passado eram inacreditáveis de se imaginar Computador é um exemplo Quem que tinha computador no passado Antes de se popularizar a Plasticasa? Só as empresas O troço foi barateando, foi automatizando Tudo ficou muito mais barato A automação deixa tudo mais barato Você não tem que pagar funcionários Deixa tudo mais barato E não é bem assim Falar que as pessoas vão perder seus empregos Não é assim Senão a gente ia estar andando de carroça até hoje Porque não, não vamos fazer o carro Porque a gente vai ter que demitir o piloto Piloto, entre aspas Da carroça Não é assim que funciona O progresso é sempre positivo Porque, vamos dar um exemplo Tem a fábrica Aí a gente substitui todas as pessoas por máquinas Quem que construiu essas máquinas? Quem que extraiu o material para construir essas máquinas? Quem que faz a manutenção dessas máquinas? Quem que programa essas máquinas? Uma nova indústria gera novos empregos Então, pode... Assim, a indústria... Tipo assim, eu tenho uma fábrica Aí eu substituo todo meu funcionário por máquinas Um exemplo que isso normalmente não acontece Porque normalmente sempre tem gente Mas essa empresa aqui Não vai ter mais as pessoas trabalhando Mas as outras empresas que vão surgir Para construir essas máquinas Para gerar para as outras São novos empregos e novas empresas E isso vai acontecer E as pessoas mais pobres Que teoricamente é o que o Bill Gates está defendendo Que talvez elas vão perder seus empregos E vai ser mais difícil É... A parada boa é que Com tudo automatizado O custo de tudo vai ser mais barato Então o custo das pessoas mais pobres Também vai ser mais barato Nós sempre vamos dar jeito de inventar Novos empregos para novas pessoas Isso é uma grande preocupação Dos governos em geral No mundo, não no Brasil Mas no resto do mundo Isso é uma coisa... Uma coisa que é importante Querem sempre gerar empregos E a indústria e o mercado Sempre gera Coisas Para poder Utilizar mais pessoas Porque quem utiliza Bem pessoas Certo? Um restaurante Por exemplo, um restaurante Restaurante você nunca vai substituir Os funcionários por robôs, né? Ainda não, né? É... Mas o restaurante, por exemplo Se você vai no restaurante E você é muito bem atendido Tipo, as vezes que eu visitei os Estados Unidos Eu fiquei impressionado Com o atendimento que eu tive nos restaurantes Impressionado Eu fiquei com vergonha Do atendimento do Brasil Todos os restaurantes que eu fui Eu fui muito bem atendido Uma simpatia Uma atenção Assim, além da cordialidade ser altíssima A atenção que eles têm com o cliente É absurda Tudo muito rápido acontece Eles prestam atenção na mesa Quanto tempo você tá ali Se vocês já terminaram de comer Se tá chegando na hora Se você precisa... É impressionante Impressionante E isso é excelente É um ponto positivo Então sempre há maneiras De você conseguir dar emprego pras pessoas Eu concordo plenamente com o Bill Gates Quando ele fala que tem que se reduzir os impostos Pra maior recrutamento de pessoas Porque... Não sei se vocês sabem Mas eu já trabalhei em diversas empresas E elas gostavam de ter pessoas Elas... Quando... Na fábrica que eu trabalhei uma vez Eles automatizaram ela toda Só que eles não demitiram nenhum funcionário Eles conseguiram realocar os 2 mil funcionários Que trabalhavam na fábrica Pra outros lugares Com novas funções Toda empresa Tem onde colocar mais funcionário Só que não coloca Porque fica caro Se tudo... A economia tá saudável E todo mundo Consegue trabalhar e tal Quanto mais gente melhor Quanto mais funcionário Fazendo dependendo do trabalho Claro É melhor Eu acho ótimo Se o imposto fosse reduzido Eu tenho certeza que o emprego ia aumentar Mas a automatização Não vai contra isso Esse é um debate gigantesco Tá certo? Mas que o mundo mostrou Nos últimos 50 anos Que a automatização A automação De tudo Das fábricas principalmente Que são muito automatizadas Foi muito benéfico Porque aumentou a produtividade absurdamente A gente teve um aumento de produtividade absurdo Pega nos últimos 50 anos O preço dos carros Não, esquece Brasil Brasil esquece Mas tipo O preço de carro Nos países envolvidos Porque foi tudo automatizado Quanto mais gente você tem Numa operação Mascara, ela se torna Se tudo é feito por robôs Fica muito mais barato Então, por exemplo A quantidade de carro Que é produzida hoje É muito maior Comida também O mundo, galera Não passa por uma crise de comida A gente tem A produção de comida Pra vocês terem uma ideia Dá uma ideia pra vocês Eu não lembro se foi o Einstein Que falou isso Sei lá Eu sei que foi Eu esqueci agora quem Eu não vou parar Procurar agora Mas foi algum desses Pica das galáxias Desses cientistas aí Falou Que se naquele momento As abelhas Desaparecessem Abelhas Se as abelhas Desaparecessem do mundo Os humanos Estavam fadados Ao fim Porque elas eram As maiores polinizadoras Do mundo De produção de De tramitias Reprodução de plantas No mundo E sem elas A gente não ia conseguir Produzir comida Suficiente pra humanidade Hoje Alguém fala isso É uma loucura Porque a nossa tecnologia Avançou tanto Que a gente consegue Produzir comida Praticamente infinitamente Isso foi a revolução Do mundo A questão da comida Principalmente A gente tem Praticamente Comida infinita Galera O desperdício Que a gente faz Comida É absurdo Então Isso foi Por causa da automação E eu entendo Que o Bill Gates Não tá falando Que não é Pra ter automação Não é isso Que ele tá dizendo Mas ele tem medo De que tudo fica Automatizado As pessoas Fiquem sem empregos Não é assim Que funciona Porque a gente Vive em democracia Sabe A gente não Tipo Alguns países Quer dizer A maioria dos países Do mundo São democracias E se o povo Ficar sem emprego Os políticos Caem Então eles vão Dar um jeito De resolver E realmente Emprego é o básico A gente tem que Fazer produtividade E se você multiplicar A quantidade de empresa Aquecer a economia E tal É uma consequência Vão ter novas empresas Vão ter novas funções Vão ter novos empregos Então eu acho que tudo Porque se a automatização Não tivesse consequência Boa nenhuma Aí eu concordo com ele Se não fosse reduzir custo Se não fosse gerar Novas empresas Se não fosse gerar Novas indústrias Aí eu concordo Realmente E a substituir acabou Fudeu pro ser humano Mas não é assim Então eu acho que Eu falei bastante aqui Sobre isso Eu já tinha opinião Bem clara Sobre essa situação Eu entendo o que o Bill Gates Tá falando Porque ele tá Muito próximo Esses países muito pobres Ele tá indo lá direto E eu realmente Imagino como isso Deve ser chocante Mas eu acho que A gente tem que resolver Outros problemas primeiro Entendeu? Como essas guerras Que não acabam nunca No Oriente Médio Na África e tal Tipo Bom Eu posso fazer Na relação a isso Mas enquanto O ser humano Continuar se matando Que nem um retardado Que nem acontece No mundo inteiro Não é nem automação Nem nada Que vai resolver o problema Nosso problema Eu acho Que é outro Tá certo? Bom galera O que vocês acham disso? Complexo Um negócio meio complexo Comenta aqui embaixo Tá bom? Galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos Ou mais todo dia Clica no gostei Adicione um vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!